Oi Zarros, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem cachinhos com o Babyliss Primeiro eu vou pegar o Babyliss Vou colocar na toalha Coloquei na toalha agora Ó Aqui ó, vocês ligam E aqui Você vai ligar pra Pra poder esquentar, né? Tipos que vocês vão ver, cada lado Fazer de um tipo e eu já vou pentear meu cabelo, né? Pra não ficar Coisa Tô penteando logo Tô penteando logo Tô penteando antes Só que não Já tá envolvendo de novo Eu esperei uns 5 ou 10 minutos Esquentando Eu tô até quente Ai Perfeitar isso aqui Que te ajudou O que eu faço É o tradicional Então não faz Primeiro eu faço O que eu faço? Primeiro eu faço assim Eu posso dar esse lado todo aqui ó Primeiro eu faço assim Eu vou botar esse lado todo aqui ó Que lindo, Carol Agora eu vou fazer Os outros E E dessa parte de trás Eu faço algo E a parte de trás Vejo É fácil Olha aqui Já tá pronto Olha que lindo Eu pego E não pressione Não pega Não pressiona Deixa ele assim De volta Vai ficar Fica diferente E eu fico assim Porque dói o dedo Você acha que é Fica assim? Mas dói o dedo Meu Deus do céu Acho que tá bom Ele pega e fica assim Olha a diferença Desse aqui Pra esse aqui Que lindo E aí E aí E aí E aí Eu estou com a minha vida. Eu estou com a minha vida. Tô no último agora. Olha a diferença. Desse lado aqui que eu fiz, que eu fui travada e desse lado aqui que eu me escolhi solto. Olha onde ele ficou muito diferente. Amei. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Arrasa com seus cachinhos agora, tá bom? E é isso aí. Chama todo mundo. Pega o whatsapp do seu amigo, do seu tio, da sua avó. E pega o link do meu canal e passa pra geral o e-mail. Até o próximo vídeo.